Olá, boa noite, 18 horas 31 minutos, nós estamos começando o Consumidor em Pauta, programa que vai ao ar de segunda a sexta-feira aqui na TVE, sempre tratando de direito do consumidor, direito do trabalho, direito de família e direito previdenciário, tá bem? Vocês não vão ter aquele som que nós acabamos de ouvir aqui na TVE, mas vocês vão ter as respostas certíssimas do nosso convidado de hoje sobre direito previdenciário. As perguntas que vocês podem mandar para a gente é através do telefone 3230 1530, através do nosso WhatsApp que é 984516352, 984516352, ou então também através do nosso e-mail que é consumidorempauta, arroba tve.com.br. Estamos combinados? Vocês mandam as perguntas que a gente vai tentando responder daqui. E as que chegarem durante o programa, a gente fala, as que não der para responder hoje, vocês já sabem que na semana que vem certamente a gente vai responder. Combinados? Vamos lá então para as perguntas que são muitas. Eu tenho o prazer de receber hoje aqui no programa, mais uma vez, o doutor Dirceu Vendramini, que vem responder sobre direito previdenciário. Boa noite, doutor Dirceu. Boa noite, Machado. É sempre um prazer estar aqui. Muito obrigado. Eu até vou imitando o doutor Dirceu, vou botar meus óculos também, né? Porque eu às vezes sou meio imitido aqui, quero enxergar tudo, mas as letrinhas pequenas não dão. Então vamos de óculos também. A primeira pergunta do doutor Dirceu Vendrami é do telespectador Clóvis, aqui de Porto Alegre. O Clóvis é vigilante de uma empresa e diz que cumpre o horário dele das 23 às 7 horas da manhã. E ele gostaria de saber se o adicional noturno que ele recebe por trabalhar à noite conta para a aposentadoria dele. Clóvis, o adicional noturno por si só não conta para a aposentadoria, como tempo especial. Mas, como ele está dizendo que é vigilante, então aí tem uma particularidade. Se ele é vigilante e no trabalho dele ele usa arma de fogo, ele pode considerar esse trabalho como tempo especial desde que, claro, use arma de fogo no trabalho. E por que isso? Porque esse trabalho dele é perigoso. É perigoso para a integridade física dele. Portanto, poderia ser considerado tempo especial. O tempo especial, ele conta com um acréscimo de 40% para a aposentadoria. Entretanto, se ele completar 25 anos de vigilante com arma de fogo no trabalho, ele pode vir a se aposentar completando esses 25 anos. A arma de fogo significa que ele exerce uma profissão, uma função que tem periculosidade, é isso? É, é uma profissão que enseja um perigo para a integridade física dele. E por isso merece um tratamento especial do direito previdenciário. Está vendo, então, Cláudio, você fez uma pergunta e recebeu uma resposta mais completa do doutor Liceu, que lhe dá essa garantia aí, né? Se você usa a arma, tudo bem. O telespectador Araújo, da cidade de Estância Velha, ele disse que meu pai era aposentado do INSS e faleceu faz 30 dias. Como minha mãe também já faleceu, me disseram que eu tenho o direito a receber a pensão que era dele. Ele quer saber se isso é verdade. Bem, Araújo, se você tem até 21 anos, tu tem direito à pensão por morte do teu pai. Porém, se tu tiver mais de 21 anos, aí só vai ter direito à pensão por morte caso tu sejas inválido para qualquer tipo de trabalho. ou inválido ou deficiente, porque as pensões, só tem direito às pensões a esposa, os filhos até 21 anos, ou maior do que 21, sendo inválido. Eu não sei se o caso dele é... É, ele não refere nada aqui, ele só fala que a mãe faleceu e disseram para ele que ele tem direito a receber a pensão. Bom, se ele não tem 21 anos, pode receber. Tem direito. Aí ele recorre ao INSS ou como é que é? Aí é só ir lá no INSS e peticionar. Tá bem. Uma telespectadora aqui de Porto Alegre, ela pede para não ser identificada e a gente já entende os motivos logo, logo na pergunta. Mas sempre lembrando que a pessoa não se identifica aqui no ar, mas está identificada através da pergunta que é feita, tá bem? Então, essa pessoa mora aqui em Porto Alegre e diz que o marido dela está preso e condenado, ficará 28 anos na prisão. Ela quer saber se ela tem direito a receber o auxílio reclusão, já que antes de ser preso, o marido dela certamente trabalhava ou contribuía para o INSS. Ela quer saber o que ela deve fazer, doutor Tricel? Bom, são duas partes. A pergunta é que seja duas partes. Uma, ela tem direito ao auxílio reclusão desde que ele ou trabalhava ou detinha a qualidade de segurado. Porque, às vezes, ele não precisa estar trabalhando para deter a qualidade de segurado. Porque a qualidade de segurado, ela se mantém por 12 meses depois que a pessoa perde o trabalho ou para de contribuir. Então, provavelmente, pelo que ela está dizendo, ele tinha a qualidade de segurado. Agora, tem uma outra questão ainda, que o auxílio reclusão é só para aquele condenado de baixa renda. De baixa renda, se entende qual? Aquele que ganha até R$ 1.089 na data da prisão. Porém, se ele, por exemplo, está naquele período dos 12 meses que ele não tinha mais emprego, a renda dele é zero. É zero. E aí, ela teria direito também. Bom, a segunda parte. O que eu devo fazer, ela pergunta, né? O que ela deve fazer? Ela deve ir no estabelecimento prisional com o diretor, pedir uma certidão de efetivo recolhimento daquela pessoa no regime prisional. Com essa certidão e mais os comprovantes da dependência, no caso, a certidão de casamento ou a certidão de nascimento dos filhos, ela vai no INSS e pede o auxílio reclusão. Ela certamente vai ganhar. Isso aí, a pessoa que pede, se tem direito a algum tipo de atrasado ou não é só a conta dele, a data do pedido mesmo? Se a pessoa é maior, se não tem um filho menor, por exemplo, se tem um filho de menos de 16 anos, aí ele pode pegar todos os atrasados, mesmo que tenha transcorrido 3, 4, 5 anos. É mesmo. Na época da prisão. Porém, se quem vai pedir é só uma pessoa, no caso ela, pessoa maior de idade, né? Aí sim, é a partir da data do requerimento. Então tá, viu, dona, essa pessoa aqui de Porto Alegre, que pede para não ser identificada, às vezes as coisas a gente não sabe, não aproveita. Tem muita gente que nem sabe desse auxílio reclusão, ouve falar, mas não vai buscar. É verdade. E tem mais uma coisa que eu gostaria de colocar. O auxílio reclusão, ele não é para o preso, é para a família. Então, é muito criticado, mas ela é verdadeiramente justo, porque a família não tem culpa do cara, né? Ter feito um mal feito e preso. É, normalmente não, né? Normalmente não. E a família que sofre, né? O telespectador Reginaldo, que mora na cidade de Alvorada, ele disse que ficou afastado do trabalho por problemas psiquiátricos e na coluna por nove meses. Agora, os peritos do INSS estão negando a prorrogação e ele recorreu à Justiça, já que não tem dinheiro nem para comprar os medicamentos que ele precisa. Tô com um problema de pegarro aqui, o que eu vou fazer? O médico do INSS fez um laudo desfavorável. Ele quer saber se ele tem alguma chance de ganhar alguma coisa. Olha, ele tem sim, ele tem chance, desde que ele encaminhando um pedido judicial, né? Ele pode fazer esse pedido judicial até ele próprio, não necessariamente tenha que contratar um advogado, e o juiz vai determinar que um perito de confiança do judiciário faça essa perícia. Se esse perito constatar que ele está incapaz para o trabalho, certamente o juiz vai dar procedência para a ação dele e ele vai ter direito ao auxílio-doença. Pois é, porque é complicado isso mesmo, né? Se a pessoa realmente, ele vai acabar, pelo que ele diz aqui, pelo que eu entendi da pergunta, eu entendo muito pouco, até o senhor, o apresentador, só leia as perguntas, ele pode até acabar numa aposentadoria por invalidez, né? Dependendo da situação, sim. Ele refere duas coisas, refere problema na coluna e problema psiquiátrico. São duas coisas sérias que realmente atrapalham para trabalhar, principalmente o problema psiquiátrico, né? Então, dependendo, ele pode até vir a ter direito a uma aposentadoria por invalidez, de fato. Bem colocado. Pois é, lembrei disso, né? É que os anos fazem a gente lembrar das coisas, né, doutor? E então, a gente acaba pensando, olha, o fulano lá vai acabar caindo nessa aí. A Regina aqui de Porto Alegre, ela gostaria de saber se uma pessoa que se aposentou por invalidez, que é o que a gente estava falando, pode abrir uma empresa e ficar no comando dessa empresa. Ou se, por estar aposentada por invalidez, tem que passar o comando da empresa para uma outra pessoa, para não ter problemas com o INSS. Pois é, Regina, né? Pois é, Regina. É uma situação assim. Ser proprietário de uma empresa pode. Uma pessoa aposentada por invalidez, sem problema nenhum. Agora, ser proprietário de uma empresa, comandar a empresa, trabalhar na empresa, aí já é um problema. Por quê? Porque a aposentadoria, ela pressupõe duas coisas. Que a pessoa esteja incapaz para todo e qualquer tipo de trabalho, permanentemente e totalmente. Então, se a pessoa vai trabalhar, ela não está incapaz. Claro. Eu entendo que ela teria que ter cuidado. Ela pode ter uma empresa, mas bota outras pessoas para trabalharem. Ela pode ser proprietária, receber resultados do lucro dessa empresa, né, como proprietária, mas a administração, o trabalho na empresa tem que ser outras pessoas. Me diga uma coisa, deixa eu lhe fazer uma pergunta agora aqui, posso até estar sendo meio advogado do diabo aqui. Se ela pegar uma poltrona e dizer, bom, eu vou ficar sentado lá na minha empresa, lá vendo os outros trabalhando. Ela pode fazer isso? Pode, isso pode. Pode, porque ela não está trabalhando, né? Ela não está trabalhando. Ela está só cuidando. Ela está cuidando. E, aliás, eu acho que muita gente faz isso, né? É, né? Porque, afinal de contas, o olho do boi que... O olho do dono que engorda o boi, né? É, foi isso que me veio à cabeça. Então, ela pode ficar sentadinha lá, né? A dona Regina pode ficar sentada, ela não precisa comandar. Ela comanda sem comandar. É isso, né? É isso, é isso. Tá, bem. A dona Dolores, ela mora na cidade de São Leopoldo, bem aqui pertinho. Ela recebe pensão por morte do pai dela e eu gostaria de saber se ela deixa de receber esta pensão no mês em que ela completa 21 anos ou só no fim do ano. Ela explica que faz 21 anos em setembro. O meu nome dela é... Dona Dolores. Dona Dolores. Mas, em setembro, se a senhora completa 21 em setembro, cessa o benefício de pensão, sem dúvida nenhuma. A não ser que seja pensão do IP, que aí tem uma particularidade, do IP ou do outro regime próprio. Se for do IP ou do outro regime próprio, tem que ver os regulamentos desse regime próprio. Eu já adianto que se for do IP, pode ser estendido até 24 anos, desde que esteja fazendo faculdade. Essa história de que vai se estender até o fim do ano não existe? Não. No dia que completa 21 anos? Completou 21 anos, cessa o... Se for dia 21 de setembro, dia 1º de setembro é uma coisa. Se for dia 30 de setembro é a mesma coisa. É. Ela só vai ganhar. É no dia que completa. Tá certo. Viu, dona Dolores? Então, não adianta ficar esperando aí. Como se dizia o Lençal Galhão, não pode ficar contando com o ovo na galinha ainda. Tem que... Bom, outra história. O Geraldo, o Geraldo mora aqui em Porto Alegre e ele conta a seguinte história. Ele moveu um processo contra o INSS e a sentença foi favorável a ele. Só que o Instituto entrou com uma apelação e ele gostaria de saber se, com isso, ele corre o risco de não receber o valor que estava previsto na sentença. Geraldo, correr o risco corre sempre, porque o teu processo está em grau de recurso. Lá nesse recurso, que é uma apelação, né, a apelação, o acordo da apelação pode reformar a sentença, para melhor ou para pior, até. Então, depende do recurso, realmente. Não há uma garantia de que, vamos dizer, que ele tenha ganho... A sentença diga que ele tem direito a mil reais, que ele vai receber os mil. Ele pode receber dois ou pode receber quinhentos. Pode, e pode não receber, inclusive, dependendo de como o acordo vai vir. Agora, o advogado dele, ele disse que tem processo, né, pode realmente dar maiores explicações para ele a respeito da possibilidade de vir a ser reformada essa sentença ou não, né. Senhor, me veio um assunto aqui na cabeça que é recorrente aqui no programa. Muitas pessoas telefonam para cá, ou ligam, ou encontram a gente na rua e perguntam. Antigamente, havia um tempo muito grande. A gente pedia aposentadoria e demorava muito para chegar. Isso aí mudou um pouco ou não, doutor? Olha, mudou até um tempo atrás, mas ultimamente parece que está, como antigamente, mesmo, está demorando bastante. Isso, demorando bastante o quê, assim? Olha, é muito relativo isso, mas é que está demorando até para agendar. Por exemplo, vai agendar hoje uma aposentadoria, esse agendo está conseguindo agendar para dois, três, quatro meses até. Aí, vai lá, entrega toda a papelada, demora mais uns dois a três meses. Então, no fim, demoram seis meses. Pois é, está me informando o colega aqui que agendou agora o pedido de aposentadoria dele e foi marcado para o dia 28 de agosto. Pois é, está sim. Então, está. Está sim. Então, significa que realmente está demorando. Está demorando bastante, sim. Quer dizer, a pessoa demora para se aposentar e depois demora mais ainda para chegar a aposentadoria. E não é só, não dá para culpar tanto o INSS, porque eles estão só soberbados de serviço e estão com pouca gente para trabalhar. É, né? É. E dá para ver que eles têm boa vontade, mas acontece que, às vezes, o acúmulo de trabalho, né? É. Mais ou menos como a justiça, né? Como a justiça. Também. Reclama, mas acontece que é um acúmulo de coisas que não acaba mais. Em compensação, quem entra com pedido de aposentadoria, quando sair a aposentadoria, vai acabar recebendo tudo aquilo que está trazendo. Recebe desde o dia que agendou. A agenda hoje marca para daqui a quatro meses, mas ela começa hoje. Hoje é a tal da DER, Data de Entrada do Requerimento. Então, desde essa data para frente, ele vai receber. Se aquela carta de benefício sair daqui a dois anos, ele vai receber dois anos. Vai receber daqui para lá. Daqui até receber. Viu só? Aí dá para fazer uma festinha também, né? Bom, tudo bem, mas isso é outra coisa. A dona Maria Madalena, ela mora aqui em Porto Alegre e ela começou a trabalhar faz 12 anos. E ela pergunta aqui, doutor Diceu, se ela pode adiantar o pagamento das contribuições para se aposentar mais cedo. No momento em que a gente quer uma discussão aí sobre idade de aposentadoria, ela quer sair mais cedo. Não, mas não é possível isso. Não é possível. Não é possível antecipar tempo, não. O que é possível, se é que a pessoa comprova, não tempos futuros, tempos passados. Por exemplo, eu trabalhei e não recolhi. Trabalhei cinco anos e não contribuí. Esse período de cinco anos, se eu provar para o INSS que eu tive uma atividade e tive renda nesse período, eu posso pedir para pagar esses cinco anos. E isso pode. Agora, como ela está perguntando aí, seria antecipar tempo? Não, isso não pode. Eu trabalhei uma determinada época, recebi, mas não descontava o INSS. Agora eu chego lá e digo, olha, eu quero pagar aquele tempo que eu recebi e não paguei. Aí eu posso. Aí posso. Por exemplo, um profissional liberal, um encanador, qualquer que seja, ele trabalhou esses cinco anos, não fazia serviço nas casas das pessoas e tal, tem como comprovar isso, né? Cinco anos, não recolheu nada, ele pode ir lá e dizer, olha, eu trabalhei esses cinco anos, eu quero recolher. E vai lá, o INSS faz uma conta, que é complicado, eu até não sei fazer essa conta, mas o pessoal lá do INSS faz uma conta, geralmente é salgada também essa conta, e faz essa conta e recolhe, dá para recolher até em prestações. Viu? Então é assim, quem antecipar não pode, agora o atrasado lá pode pagar sem problema nenhum, aí pode até se aposentar, sei lá. Bom, conta tempo também? Conta, conta, esse conta. Esses cinco anos que a pessoa trabalhou, vai contar para a aposentadoria? Vai contar para a aposentadoria e vai contar, inclusive, para o cálculo do valor da aposentadoria. Ah, tá. Outra pergunta também é sobre aposentadoria. Claro, o programa é Direito Previdenciário, então as pessoas aproveitam e perguntam mesmo sobre aposentadoria. Essa telespectadora aqui, ela mora em Osório. Acho que eu quero mandar um abraço lá para o Osório, que eu vou passar daqui a pouco por aí, estou indo para a praia logo depois do programa, vou aproveitar um pouquinho. A Adriana mora em Osório, ela tem 45 anos de idade e 26 anos de contribuição. Ela quer saber, doutor, se ela pode recorrer, requerer a aposentadoria dela. Ela tem 45 anos de idade e 26 anos de contribuição. Olha, só se esses 26 anos fossem de períodos especiais. Se, por exemplo, ela tivesse uma atividade de enfermeira, por exemplo, que dá direito à aposentadoria especial, ela teria direito com 25 anos. Porque a aposentadoria especial, ela pode ser aos 25, aos 20 ou aos 15 anos. Por exemplo, quem trabalha naquelas minas de carvão, lá embaixo da terra, tipo, aquilo é muito insalubre. Quem trabalha nessas condições tem uma vida curta. Esse se aposenta com 15 anos de trabalho. Mas ela não refere isso. Provavelmente ela não é tempo especial. Se não é tempo especial, como eu imagino que não seja, ela tem que esperar mais 4 anos para se aposentar. A idade também não importa se ela tem 45, 48, ela vai completar com 49, ela tem 45 mais 4, 49. Então, com 49 anos ela se aposenta, mas ela tem que completar os 30 de contribuição. Se é tempo comum. Tempo comum. E deve ser, né? É, deve ser porque ela não refere nada. Ela não refere nada. Além da enfermagem, que a gente às vezes fala que tem muita enfermeira que recorre, que pergunta aqui para a gente, existe alguma outra, são várias as categorias que tem tempo especial, além dessa, de mineiro também. Sim, sim, tem motorista até, é que assim, até 28 de 4 de 1995, bastava ter certa profissão para enquadrar. Motorista de caminhão, de ônibus, soldador, enfermeiro, médico, até engenheiro tinha. Então, depois de 28 de 4 de 1995, é preciso comprovar a exposição a um agente nocivo. No caso da enfermeira, é agente nocivo biológico, né? É fungos, é bactérias e tal. Ou agente biológico mesmo, né? De fim das doenças. E aí tem que ter um formulário que comprova essa exposição aos agentes nocivos, que é o tal do PPP. Mas, assim, se a pessoa não comprovar, ela vai ter que trabalhar até completar, né? Completar, daí passa a ser normal. Aí passa a ser normal, passa a ser 30 para a mulher e 35 para o homem. Eu tenho aqui uma última pergunta, que vem de um telespectador aqui de Porto Alegre mesmo. O nome dele é Juvenal e ele quer saber o seguinte. Eu não recordo que alguém já tenha perguntado isso aqui no programa. Existe algum prazo prescricional para requerer a pensão por morte? Pois é, boa pergunta. A pensão por morte, ela sendo requerida até 90 dias após a morte, o pensionista vai ganhar desde o dia da morte. Agora, se ele requerer após 90 dias da morte, aí vale a partir do dia que ele requerer. Então, a prescrição é exatamente 90 dias. É 90 dias, nesse caso, né? Sim. Nesse caso. E me diga uma coisa, e quem pode receber essa pensão por morte? É só a esposa que pode receber? Pode ser a esposa, os filhos até 21 anos, os filhos de mais de 21 anos que serão inválidos, pais se forem independentes, e aí tem até, tem mais uns, mas é mais difícil de acontecer. Mas, primeira classe, esposa e filhos, e filhos inválidos, com mais de 21 anos. Até 21 anos, normalmente, não pode ser normal. E depois de 21 anos, sendo inválido. Essa é a pensão por morte. Morreu alguém, a pessoa recorre. Doutor Dirceu Vendramini, eu agradeço muito a sua presença aqui, nós chegamos ao primeiro programa. Boa, vai aos Estados Unidos conhecer a neta, é isso? Vou conhecer minha neta lá. Graças a Deus. Que idade ela tem? Cinco meses. Cinco meses. Eu tenho um avô preocupado, vai lá conhecer a netinha nos Estados Unidos. Que coisa boa. Boa viagem, então, aproveito bastante. Muito obrigado. Nós chegamos ao final de mais um Consumidor em Pauta, que hoje tratou de direito previdenciário. A gente recebeu aqui, como vocês viram, o doutor Dirceu Vendramini. Aqui eu agradeço muito pela presença. E quero lembrá-los que na segunda-feira nós teremos aqui o doutor Santini, que vai tratar de direito do consumidor. Podem preparar as perguntas e mandar para a gente. A todos vocês, muito obrigado. Um bom fim de semana. Até segunda-feira. Até lá. Tchau. 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 Tchau.